Partilha Livro do Céu, volume 1, parte 10 Luísa Picarreta A criatura deve morrer para si mesma e viver somente em Jesus A necessidade do espírito de mortificação e claridade Então aqui a Luísa ainda está pensando na ingratidão dela Está praticando o ato de desapego Mas ela faz um pouco de desapego Mas ela cai, levanta Continua Mas depois cai de novo E Jesus vem fazer ela entender A necessidade do espírito de mortificação Lembrou que a Luísa Lembrou a Luísa que todas as coisas deveriam ser feitas com amor Tudo, até as pequenininhas coisas que ela fizesse Fossem por amor a Jesus Nada, nada, tudo que nós pudermos fazer, trazendo para a nossa realidade hoje Todas as nossas ações, todo o nosso ato de caridade para alguém Seja feita por amor Sem esperar em troca Sem esperar em troca reconhecimento Sem esperar em troca o reconhecimento dos outros Sem esperar elogios Sem esperar que alguém venha falar Dizer como você é bom Não, tudo nós devemos fazer com esse desapego da nossa própria vaidade Do nosso próprio eu Mas que seja por Jesus E que não apareça a nós Mas que seja para Jesus E Jesus vem falando para ela Os atos sem caridade Não atraem a atenção dos olhos de Jesus Quando nós fazemos algo Tudo que nós fazemos na nossa vida Até às vezes na nossa vida, na nossa casa mesmo Se nós não fizermos com amor Parece que é como se não tivesse nada acontecido Como a gente faz Nossa, fulano nem agradeceu Não, não é para nós receber os agradecimentos dos nossos filhos Mas quando nós fazemos, nós fazemos por amor Então nós Um dia os nossos filhos podem ter agradecido a gente Mas naquele momento que nós estamos fazendo por amor a Jesus Porque o Jesus que está no nosso filho Na nossa casa Na vida de cada um dos que está ao nosso meio Naquelas pessoas a qual eu sirvo no meu trabalho Estou fazendo por amor a Jesus Fazendo o melhor que eu possa Por aquela pessoa Não por amor a mim mesmo Para me aparecer Mas porque eu amo a Jesus Ele vem me fazer lembrar Das vezes que nós Ele me fez me lembrar Nesse parágrafo De um ato em que Que eu No meu passado Há muitos anos Quando eu Fiz algo errado para uma pessoa E eu já tinha me arrependido Me confessei Me senti lavada diante de Jesus Mas Eu nunca fui pedir perdão para essa pessoa E ficou aquilo Eu sempre achava que ia ter uma oportunidade De pedir perdão para ela Assim, diante dela Mas nunca As vezes que apareceu essa oportunidade Eu não tive coragem Eu não estava na divina vontade ainda Mas aí eu escutando A Aline explicando Essa mesma Nessa mesma passagem Nos vídeos do Youtube E semana passada E eu fiquei pensando Meu Deus É agora que eu tenho Que ela falou assim Se tem alguém que você precisa Se emendar Pedir perdão Não precisa Mande uma mensagem Ou você liga para essa pessoa E eu fiquei Na hora eu me lembrei Daquela pessoa Que há quantos anos Eu me confessei Diante de Deus Já estava lavada Eu sentindo já Que estava tudo bem Mas eu nunca tinha pedido Perdão para essa pessoa E na hora eu veio Vai, vai Falei Até uma faz Eu peguei o celular Carcei o nome dela no Facebook Ela não é minha amiga No Facebook Aí eu Procurei lá na mensagem E comecei a querer escrever Meu Deus Na hora eu digo Eu estou me humilhando Vou me humilhar Veio aquele espírito De apego a minha A mim mesma E eu falei Não Mas se o Senhor Está pedindo para mim Fazer isso agora Eu vou fazer E eu Pedi perdão para ela Mandei mensagem Pedi perdão para ela Que é minha culpa Que tinha acontecido daquilo E ela Me perdoou Diz que ela tinha me perdoado Há muito tempo também Nós conversamos Porque tem muitos anos isso Sofreu Ela falou Eu sofri muito Naquele tempo Mas Já te perdoei E tal E eu Poxa Quanto tempo eu demorei Para tomar uma decisão dessa Demorou muito O Senhor veio Agora Nesse momento Depois da divina vontade Falar que eu poderia mandar Essa mensagem Agora No sentimento De alívio Foi muito grande Um peso que tirou Das minhas costas Nesse mesmo dia Eu me confessei Foi sexta-feira Passada Eu recebi Assim Absorvição E assim O Senhor Me deu Uma paz Muito grande No meu coração E eu sinto Que é isso Que o Senhor Quer De nós Que desapegamos Da nossa própria Imagem E nós possamos Cada dia Mais ser Feita a imagem Semelhança dele Não apegar A nossa própria Humanidade Nossa própria Nossa própria vida Amém? Fiat